Sempre com a intenção do golo. Mas foi mais ainda. Foi um senhor chamado Vitor Damas. Um guarda-redes magnífico que salvou o Sporting de alguns golos dados como certos. Damas defendeu tudo. No campo estava um Benfica surpreendendo toda a gente. Um Benfica de início de época mostrando já a vontade de vencer. A equipa do Sporting não foi muito feliz nesta primeira exibição. Talvez por isso se justifique o 0 a 0 do encontro. De qualquer forma, a equipa da Luz mereceria melhor sorte não fora Damas a contrariar todas as bolas. Então, chegaria ao fim de decidir tudo por penaltis. E foi aqui que a vitória do Benfica se começou a desenhar. Neno defendeu o penalti de Manuel Fernandes. E depois, Nunes vai concretizar o penalti definitivo. Era a vitória.